O que é o Gênesis? O que é o Gênesis 2,18? A palavra de Deus diz assim, Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui, Senhor nosso Deus. Esse é o nascedouro. Esta é a palavra que abriu a existência da família. A ordem do casamento está aqui. E também, ó Deus, o significado da mulher na vida do homem está nesse texto. Por isso, pai, nós te pedimos que antes de nós orarmos, agradecendo a ti, pela vida dos casais que aniversariam nesse mês de janeiro, eu quero, ó Deus, pedir que a tua palavra seja nessa noite como um alimento, como um bálsamo, como remédio restaurador e curador na vida de cada família aqui representada. Em nome de Jesus e a igreja diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Este é o ano do mover de Deus. E não pode haver mover de Deus na vida da família sem que o projeto de Deus seja cumprido na vida do casal. Não pode haver mover de Deus sem que aquilo que Deus quer que aconteça na família aconteça na vida do homem e da mulher. Porque Deus criou o casamento e o homem e a mulher para completarem-se um ao outro e para que no mover de Deus, dessa convivência conjugal, aconteça o quê? A bênção de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher. Através de uma unidade conjugal, todos os planos de Deus se tornam viáveis. Ou seja, quando existe amor, quando existe fidelidade, quando existe unidade do casal, o projeto de Deus tem caminho aberto para acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele quer, através dessa unidade, em primeiro lugar, Deus disse que eles iriam procriar. Eles iriam ser fecundos, iriam multiplicar a terra. Mas também existe uma relação de proteção e de suprimento mútuo na vida do casal. Porque o homem e mulher, não sei se você já parou para perceber isso, Deus fez o homem diferente da mulher, a mulher diferente do homem. O homem tem características que a mulher não tem, mas essas características se completam. Ou seja, o que falta em um, sobra no outro. E quando os dois se unem, é como que um quebra-cabeça que começa a se encaixar. A gente costuma dizer que, para nós, homens, ou para as mulheres, existe uma outra metade, que vai encaixar-se e que um vai suprir a vida do outro, porque esse é o projeto de Deus. E numa segunda etapa, além da criação, da procriação, além do complementar do homem, porque Deus disse, eu vou fazer para você uma auxiliadora que lhe seja idônea, vem também os filhos. Aí se fala de descendência, se fala das futuras gerações. Queridos, a base de tudo isso é a família. E nós vivemos hoje um tempo onde a família tem sido colocada em segundo, terceiro, às vezes, em nenhum plano. Onde as coisas que o mundo está dizendo hoje são mais importantes do que o casamento, do que a família, do que os filhos, do que um lar debaixo da direção de Deus. E o grande problema, queridos, que aconteceu, já lá no Éden, com o homem e com a mulher, ele ainda se repete até o dia de hoje. O que é? O desobedecer da orientação que foi dada por Deus àquele primeiro casal. Deus orientou o que eles deveriam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. E justamente aquilo que Deus falou para não fazer, eles fizeram. Aí mesmo no texto que nós lemos, no capítulo 2, só que agora do versículo 15 a 17, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, havia uma liberdade, não é, irmão? Você pode imaginar um jardim todo, bem regado, bem plantado, bem variado, com todo tipo de árvores frutíferas que se pudesse colher, e Deus deu a liberdade total e disse, olha, apenas conserva esta parte aqui, porque essa parte, eu aconselho vocês a não tomar essa árvore, e não comer do fruto dessa árvore. Queridos, eu fico pensando hoje nas milhares de possibilidades que Deus dá a um casal, a um homem e a uma mulher, para que eles vivam juntos e sejam felizes. São muitas possibilidades. A possibilidade da convivência, da ajuda diária, do amor, a possibilidade da realização dos sonhos, dos dois juntos, fazerem projetos e colocar diante de Deus, a criação dos filhos, o relacionamento na vida íntima, enfim, é tanta coisa boa, tanta coisa dada por Deus, mas por que que às vezes a gente escolhe só a parte que não deveria escolher? Por que que às vezes a gente vai em áreas e anda por caminhos que não são esses os caminhos que Deus deseja para a vida de um casal, para a vida de uma família? Certa vez, Deus disse a respeito de Maria, irmã de Lázaro, que ela havia escolhido a melhor parte e que isso não lhe seria tirado. Quando Marta veio pedir a Jesus que a tirasse daquela posição, que ela estava ali, como diz a palavra, sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, Marta não gostou daquela posição e disse, não, manda ela vir me ajudar com a casa, manda ela vir me ajudar com os afazeres domésticos. E naquele momento, Deus, através do Senhor Jesus, chamou a atenção de Marta e disse, Marta, você está inquieta demais? Você está agitada de um lado para outro? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Povo de Deus, todos os casais que estão aqui, escolha a melhor parte, escolha aquilo que vai edificar o seu casamento, escolha aquilo que vai trazer bênção para dentro da sua casa. Por que escolher aquilo que vai destruir a sua família? Por que fazer como o primeiro casal, que não se contentou com tudo que haviam recebido de Deus? Eles tinham toda uma natureza ao seu redor, meticulosamente preparada por Deus, detalhadamente, Deus plantou um jardim para aquele casal. Eu fico imaginando como era esse jardim, a beleza das plantas, a beleza da natureza, os animais recentemente criados, tudo que Deus preparou, estava ali diante do homem e da mulher, daquele primeiro casal, e Deus disse, olha, desfrutem de tudo. Eu vou reservar apenas essa parte. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eram duas árvores que o Senhor havia separado no jardim. Queridos, o que acontece hoje é que nós, às vezes, temos tanta coisa boa para desfrutar, como casal e como família, mas, às vezes, a gente escolhe o que vai nos destruir. Eu tenho, ao longo desses anos, que trabalho com aconselhamento em gabinete pastoral, recebido muitos casais, tanto homens quanto mulheres, às vezes falo só com o homem, às vezes falo só com a mulher, e às vezes tenho oportunidade de conversar com o casal, os dois juntos. E quantas vezes eu tive que presenciar ou o homem ou a mulher arrependidos de alguma coisa que escolheram lá atrás? E dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito dessa maneira. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido dessa forma. Queridos, quando a gente não conhece a Palavra de Deus, nós fazemos muitas coisas segundo, sabe, a nossa carne, segundo os desejos da nossa carne. Mas, quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós temos a oportunidade que o Senhor nos dá de decidir, não mais apenas pela carne, mas de sermos guiados pelo Espírito de Deus. A Palavra de Deus, queridos, é bênção na nossa vida. A Palavra de Deus é um manancial de bênçãos para quem quer viver uma vida abundante. O Senhor Jesus mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E quando nós seguimos as orientações dadas pela Palavra de Deus, a própria Palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, haja o que houver quando você está no centro da vontade de Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você diz, Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade, haja o que houver, de bom ou de ruim, no final aquilo vai colaborar para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para andar no propósito de Deus. E andam nesse propósito. Mas, desde o início, querido, o Senhor deu a cada um de nós uma coisa chamada livre-arbítrio. A escolha entre o bem e o mal. Como está escrito lá em Deuteronômio 11, quando ele diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês ouvirem a minha voz, escolherem a minha palavra, aquilo que está no meu coração, e seguirem os meus mandamentos. Mas a maldição, se vocês não quiserem, se vocês rejeitarem a minha palavra, e forem após outros deuses, e seguir o conselho desses deuses, e tem um Deus na palavra de Deus que fala, o Deus desse século. Nós nunca vimos tanta pessoa, tanta gente hoje, seguindo os princípios do Deus, com letra minúscula, deste século. Do Deus do egocentrismo, do Deus da vaidade, do Deus da mentira, do Deus da corrupção. E as famílias estão sendo permeadas por isso aí. Queridos, a união conjugal, através do casamento, ela foi criada por Deus, para ser bênção. Para ser bênção mesmo, para o casal viver bem, viver feliz, tanto para o homem, quanto para a mulher, incluindo os seus filhos, e a sua descendência. Foi para isso que Deus criou o casamento. Mas para o desenvolvimento desse projeto, que Deus estabeleceu, queridos, existem princípios. Eu fico bobo hoje de ver como há pessoas cristãs, gente que diz que crê em Jesus, mas que ignora completamente os princípios da palavra de Deus. Que acha que vai quebrar princípios, e no final vai dar tudo certo, porque Deus é misericordioso. Irmãos, Deus fez uma aliança através do seu filho conosco, mas ele estabeleceu princípios. O primeiro princípio, é o princípio de obediência a Deus, através da sua palavra. Esse é o primeiro princípio. Quando você anda em obediência, é como aquela aliança que Deus fez lá com Israel. E Deus disse, olha, se o meu povo andar na minha presença, obedecer a minha palavra, e andar segundo os meus caminhos, eu vou fazer sobre o meu povo, e vão recair sobre o meu povo, todas estas bênçãos. Aí Deus faz uma relação das bênçãos. Essas bênçãos foram lidas sobre o Monte Jerezim, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Existiam já, do outro lado do Jordão, dois montes. O Monte Jerezim, que foi conhecido como Monte da Bênção, e o Monte Ebal, que ficou conhecido como Monte da Maldição. Por quê? Porque metade das tribos subiram o Monte Jerezim, seis tribos, e lá no alto do Monte Jerezim, proclamaram todas as bênçãos que viriam sobre a nação, se eles obedecessem a Deus. Já no Monte Ebal, metade da população de Israel, das tribos de Israel, proclamaram as maldições. Ou seja, eles sabiam muito bem o que era a bênção e o que era a maldição. O que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Então, queridos, é uma questão de escolha. Obedecer a Deus e não obedecer a Deus é uma questão de escolha. Fidelidade é o segundo princípio. Logo depois de obediência, vem fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade no casamento. Um dos principais motivos hoje de muitas famílias estarem naufragando casamentos destruídos é a infidelidade conjugal. Infidelidade essa que não é somente acometida através do ato sexual, porque muita gente entende. Não, infiel é aquele que produziu um ato sexual fora do casamento. Não, queridos. A infidelidade, ela já começa na mente com o que Jesus mesmo disse, que o homem que olhar por uma mulher com atitude impura já cometeu adultério com ela. E hoje, queridos, através da internet, dos meios de comunicação eletrônicos, digitais, parece que Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que chegaria esse dia em que o ato seria consumado não apenas carnalmente, mas também mentalmente, através das redes sociais. E isso tem sido hoje um dos alvos do inimigo na vida dos casais para destruir os casamentos. Mas por que a infidelidade está desse jeito? Porque eu vou dizer uma coisa aqui, grave isso no teu coração. ninguém vai conseguir ser fiel ao cônjuge, seja esposa ou esposo, se não for fiel primeiro a Deus. A nossa fidelidade a Deus produz fidelidade no casamento. Não o contrário. Tem gente que acha que, não, eu vou ser fiel no meu casamento, independente de eu conhecer a palavra de Deus. meus irmãos, olha, isso é impossível. Porque só existe um que é justo, que é reto e que é 100% fiel. E esse é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Só Ele é o justo e o reto. O restante de nós, nós dependemos da fidelidade de Deus na nossa vida. O princípio da submissão que foi dado à mulher, quando a gente lê lá em Efésios, capítulo 5, de 22 a 24, fala sobre aquilo que é devido à mulher no casamento, que ela deve ser submissa ao seu marido, assim como Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Ou seja, essa é a parte que Deus deu como tarefa da mulher no casamento. e nesse mesmo texto, logo mais adiante, do versículo 25 ao 29, do capítulo 5 de Efésios, esse mesmo texto fala sobre a parte do homem, que é amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja e por ela se entregou na cruz do Calvário. Interessante que, às vezes, tanto a mulher acha difícil a sua tarefa, quanto o homem também, às vezes, acha difícil a sua tarefa. A mulher diz, ah, ser submissa nos dias de hoje ao marido é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade com uma visão diferente daquela sociedade patriarcal que existia quando esse texto foi escrito. Mas também, dado ao homem que ame a sua esposa, como Jesus ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, deu a vida por ela, quando compara o amor de Jesus com a tarefa do marido para amar a sua esposa. Só que, se você perceber, na verdade, essas duas tarefas, elas se complementam. Eu digo para as irmãs que estão aqui e são casadas, que é muito fácil se submeter a um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. E é muito também fácil para o marido amar a esposa que se submete ao marido assim como a igreja deve se submeter a Cristo. Na verdade, um facilita a tarefa do outro. Na verdade, um complementa o outro. Só que, às vezes, querido, entra uma palavrinha no meio dessa aliança de casamento chamada egoísmo. Quando o homem ou a mulher começa a pensar somente em si mesmo. E aí, a gente já sabe onde isso vai acabar. Vai acabar num divórcio, vai acabar numa separação. E eu fico, assim, preocupado quando eu vejo hoje que cada vez mais isso tem acontecido com o povo de Deus. Certa vez, o Senhor Jesus foi confrontado pelos fariseus, pelos escribas, e disseram para ele o seguinte, Moisés concedeu ao povo de Israel a possibilidade da carta de divórcio. E o que que tu dizes a respeito disso? E Jesus disse, no início não era assim. A vontade de Deus é que o homem permanecesse casado. Sempre foi essa vontade de Deus. mas por causa da dureza dos vossos corações, Moisés deu a vocês a condição do divórcio. Aí, voltando para os nossos dias, nos dias de Moisés, Israel vivia-se segundo a lei, debaixo da lei. Não existia graça, não existia misericórdia, não existia o trabalhar do Espírito Santo individualmente na vida do povo de Israel. Apenas alguns poucos homens estavam debaixo dessa direção do Espírito Santo. Deus entregou uma lei e eles tinham que seguir a lei. Mas, nos dias de hoje, queridos, será que um cristão poderia dizer que ele tem como álibi o divórcio porque o coração dele ainda é endurecido? E eu fico, assim, espantado, às vezes, de ver como, em nossos dias, os filhos estão sendo cada vez mais expostos a situações e a sensação que a criança, o adolescente, tem quando os pais estão se separando é uma sensação de abandono. É uma sensação de que meu pai ou minha mãe ou os dois não se importam comigo. Houve um tempo, queridos, já um pouco mais lá atrás, que a maioria dos divórcios acontecia porque o homem abandonava a casa e, normalmente, a mãe assumia as crianças com todas as dificuldades que uma situação dessa lhe impunha. Mas, hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo tão estranho que há um número, assim, excessivo de mulheres que estão fazendo a mesma coisa. Elas vão embora, abandonam a casa, vão viver uma situação de adultério e não se importam com o que vai acontecer com os filhos. Os filhos, muitas vezes, ou ficam na mão dos avós, ou ficam na mão do próprio marido, que fica sem entender nada porque aquilo tudo está acontecendo. e aí a gente percebe o nível de deterioração, o nível de problema que se enfrenta hoje na nossa sociedade quando as crianças, ainda pequenas ou adolescentes, ou, às vezes, até jovens, estão vendo seus pais, que dizem ser cristãos, darem esse tipo de testemunho. Eu estava lendo hoje uma matéria que falava de alguns números que foram captados na Europa e nos Estados Unidos, de muitos jovens hoje que não acreditam mais no casamento. Cerca de 40% dos jovens cujos pais se separaram, eles simplesmente não acreditam no casamento. Eles têm medo de casar. eles evitam casar. Eles ficam tendo relações furtivas aqui e ali e não querem o compromisso do casamento, porque temem acontecer nas suas vidas aquilo que aconteceu na vida dos seus pais. Queridos, que sociedade é essa que está sendo produzida dentro de uma realidade em que hoje, o Brasil, nós encontramos um número enorme expressivo de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que conhecem a palavra de Deus. Gente que diz assim, Jesus me deu um coração novo. Mas que coração novo é esse que Jesus deu, que é duro, que é de pedra, que não se importa com o que vai acontecer com o outro. Irmãos, nós já tivemos aqui vários casais que deixaram a nossa igreja, que não estão mais na igreja e muitos deles não estão em igreja nenhuma, porque simplesmente o casamento acabou. E um dia eles estavam sentados aí no mesmo lugar onde você está sentado agora. Um dia eles estavam ouvindo a mesma palavra que vocês estão ouvindo agora. mas parece que dá uma amnésia. Eu tenho conversado com os pastores da igreja a respeito dessa aliança que a gente faz aqui nesse altar com cada casal que diz que quer casar. Eu quero viver com esse homem, eu quero viver com essa mulher, eu quero que ele seja o meu esposo, eu quero que ela seja a minha esposa. De nós na cerimônia sermos bem incisivos e bem determinantes de que essa é uma aliança que está sendo feita diante de Deus. E que essa aliança não pode ser quebrada. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor, um homem de Deus, um homem bem balizado pela palavra de Deus, ele dizendo o seguinte, tem gente que quando vai se separar como crente diz assim, o que Deus uniu não separe o homem. Quando eu me casei com essa mulher, quando eu me casei com esse homem, eu não era crente, eu não conhecia a palavra de Deus, portanto Deus não uniu coisa nenhuma. E eu concordo com o que esse pastor falou, que mesmo sendo um casamento em que um dos dois ou os dois não conheçam a palavra de Deus, todo casamento é uma aliança e toda aliança de casamento tem reconhecimento de Deus nessa aliança. Esse pastor usou como base o texto do que aconteceu com Josué, com os Gibeonitas, quando os Gibeonitas se disfarçaram de um povo distante e compareceram perante Josué, com roupas velhas, rasgadas e com pãos bolorentos em sua bagagem, dizendo, ah, nós viemos de uma terra muito distante e por isso nosso pão está assim, todo bolorento, as nossas roupas estão assim, todas rasgadas, sujas, nossas sandálias estão desgastadas, porque nós viemos de longe. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam que Josué fizesse uma aliança com eles e não os matasse. Porque Deus havia dito que ele não fizesse aliança com nenhum povo daquela região, daquela terra que eles estavam conquistando. Então Josué foi enganado pelos ribeonitas. Mais tarde, alguns reis vieram atacar os ribeonitas e o que que os ribeonitas fizeram? Eles simplesmente disseram a Josué, agora você tem que nos proteger, porque nós fizemos uma aliança e Josué disse, eu não vou proteger vocês, porque vocês me enganaram, vocês fizeram uma aliança que eu não sabia que vocês eram daqui mesmo, vocês disseram que era de longe. E Josué disse para eles, que antes de defendê-los iria consultar ao Senhor. Sabe qual foi a ordem que Deus deu a Josué quando Josué consultou o Senhor? Vai lá e defende os ribeonitas porque você empenhou a sua palavra. Mas Senhor, os ribeonitas me enganaram, os ribeonitas são um povo pagão, eu vou botar o exército de Israel para lutar contra esses reis, para defendê-los. Deus disse, sim, porque você fez uma aliança e foi justamente naquela batalha que Josué travou para defender os ribeonitas que Deus fez um maior milagre que ele já realizou numa batalha quando o sol parou. Deus parou o sol para Gedeão manter uma aliança, honrar uma aliança que ele havia feito com o povo que o enganou. Meu amado, minha amada, tem muita gente hoje que diz, ah, quando eu casei, minha esposa me enganou, meu marido me enganou. Mantenha essa aliança, porque Deus vai te abençoar. E Deus gosta de gente que mantém palavra. por isso que a Bíblia diz que a palavra do cristão é o que? Sim, sim, o que passar disso é de procedência o que? Maligna. Hoje, irmãos, nós vivemos uma situação em que aliança é muito volátil. Aliança é um negócio que hoje eu faço, amanhã eu desmancho. Mas, entre vós, diz a palavra de Deus, não será desta forma. Sempre que há, queridos, uma quebra de princípios, acontecem prejuízos na família. Mais uma coisa para você guardar, não existe quebra de princípios sem prejuízo. Impossível acontecer isso. Toda vez que um princípio é quebrado, um prejuízo vai acontecer. Toda vez que você quebra um princípio, você deve estar preparado para um prejuízo que você vai ter lá na frente. Porque quando o pecado, queridos, entrou na vida do primeiro casal, eles se viram afastados de Deus, começaram a sentir vergonha de Deus, se esconderam de Deus, e começou uma série de problemas que eles não tinham. A primeira coisa é que eles foram removidos do paraíso, ou seja, o paraíso acabou. agora viria a parte ruim da história. Deus disse ao homem que ele deveria lavrar a terra e que a terra a partir de então ia começar a produzir erva daninha, coisa que a terra não produzia antes. Deus falou que a mulher teria que suportar as dores do parto e uma série de restrições devido aquilo que lhe aconteceu. Irmãos, sempre há um prejuízo quando a gente quebra um princípio, mas quando a gente está disposto a sofrer se for necessário para manter um princípio. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Toda vez que você paga um determinado preço para manter um princípio na sua vida, Deus está com você e vai com você até as últimas consequências. você quer que Deus esteja ao seu lado, você quer que o Senhor te aprove, te ampare, te apoie, no dia difícil, não quebra princípio. Porque Deus ama quem não quebra princípios. Deus apoia quem não quebra princípios. Mas aqueles que quebram, sempre tem problema, querido. Você quer ver uma coisa? vai comigo em 1 Pedro 3. 1 Epístola de Pedro, capítulo 3. 1 Epístola de Pedro, capítulo 3. O versículo é o 7. Maridos, vós igualmente vivei o que? A vida comum do bar, não, do lar. Acho que eu vi um bar aí. Com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como o que? Parte mais frágil. Tratai-a com o que? Dignidade. Porque sois juntamente o que? Herdeiros da mesma graça de vida. Para que o que? Não se interrompam e descobri um negócio aqui agora no texto. Tem um monte de gente com oração interrompida. Tem um monte de gente hoje. Tem um monte de marido que quando ora Deus não ouve mais. Por quê? Porque ele quebrou um princípio. Deus está mandando viver a vida comum do lar e fazer isso com discernimento, tendo consideração com a sua mulher, com uma parte mais frágil, ou seja, entendendo que a consistência da mulher, a natureza da mulher, é diferente da natureza do homem. A mulher é muito emotiva, muito emocional. O homem é muito prático, e muitas vezes ele diz, besteira, isso aí não é importante, você está chorando por quê? Afinal de contas, você está chorando de barriga cheia e tal, e o homem começa a falar, querido, a mulher é diferente, a mulher é emocional, uma palavra muda tudo, um olhar muda tudo, um gesto muda tudo, tudo influencia, e o homem não entende isso, e ele não entendendo isso, o que acontece? Ele atropela os sentimentos da mulher, e quando você faz isso, maridão, a sua oração fica bloqueada, sabe por quê? Porque você quebrou um princípio, quebrou um princípio. Por outro lado, a palavra de Deus também fala que as mulheres, aí diz o texto aí, primeiro Pedro 3,1, sede vós o quê? Igualmente submissas ao vosso próprio marido para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestiário, vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a mulher não pode se preocupar apenas com a beleza exterior, apenas com o seu cabelo, apenas com o seu vestuário, apenas com as suas joias, objuterias, seja o que for, que enfeita o seu corpo, mas a mulher deve se preocupar de ter um homem interior, ou seja, o seu lado interior, unido àquilo que é de Deus. Para quê? Para que a mulher edifique a vida do seu marido. Há muitas irmãs cujos maridos ainda não são cristãos, e mesmo aquelas cujos maridos são cristãos, ela não pode dizer assim, já que meu marido é crente, então eu não preciso fazer nada disso aqui. Não, não, ela deve continuar fazendo. Por quê? Porque isso é um princípio para a vida da mulher. Existe muita mulher que o marido já poderia ter se convertido, mas ela não dá bom testemunho, ela atrapalha Deus, ela quebra princípios, e quando os princípios são quebrados, prejuízos acontecem. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós vivemos um tempo onde um se baliza para fazer o errado, porque o outro também está fazendo. Irmã, por que você acha assim? Porque o meu marido também, ele não faz a parte dele. Irmão, por que você acha assim com a sua esposa? Porque ela também não dá bom testemunho. Então eu quero dizer, tanto para o marido quanto para a esposa, eu vou te dar um segredo. Segredo, faz a tua parte, porque se você fizer a tua parte, o Senhor vai te abençoar, e de quebra ainda vai abençoar o teu cônjuge. Agora, se você não fizer a tua parte, você fica sem essa benção de Deus, porque você quebrou um princípio, e você perde o direito de orar pelo seu cônjuge. Você está entendendo? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. A mesma situação que Deus falou para o homem, vale também para a mulher. Há muitas mulheres que estão hoje com orações interrompidas diante de Deus, porque não são sábias, não são prudentes, desperdiçam oportunidades, endurecem o coração, dificultam o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então, é o que eu quero dizer esse ano, queridos, a gente quer um ano do mover de Deus. Esse ano, Deus já falou que Ele quer se mover no nosso meio, mas para Deus mover, primeiro tem que tirar as pedras, para Deus mover, primeiro Ele tem que aplanar os caminhos. Você já tentou andar num caminho cheio de pedras pontudas? Você não consegue andar, você tem que primeiro limpar o caminho, você tem que preparar o lugar, para que possa acontecer aquilo que você espera que vai acontecer. Então, esse, queridos, é um ano do mover? É um ano do mover, mas Deus, antes do mover, Deus quer remover, antes do mover, Deus quer remover as pedras que estão no nosso caminho e dentro do nosso coração. Há casais hoje aqui que poderiam estar desfrutando abundantemente das promessas de Deus, mas não estão porque ou o marido ou a esposa ou ambos estão quebrando princípios e quando quebra princípios a oração fica interrompida, aí o mover de Deus simplesmente não acontece. Eu e os pastores temos aconselhado casais que quando a gente aconselha, os dois quebram, quebrantam o coração e as coisas rapidamente se resolvem. Há um quebrantamento do esposo, há um quebrantamento da esposa, um pedido de perdão sincero e Deus move a mão sobre o casal e as coisas se resolvem. E há problemas que vêm para destruir e que se transformam em bênçãos na vida do casal, porque do devorador eles tiraram comida. Mas, por outro lado, também às vezes a gente conversa com o marido de coração duro ou com uma esposa que não quer nem conversa. Às vezes atendo um dos dois no gabinete e digo assim, será sua esposa ou seu marido poderia vir para a gente ter uma... Não, bispo, olha, ele não quer, ela não quer, já tomou a decisão. Queridos, uma pessoa que age dessa maneira no casamento e não quer mais nem ouvir um conselho de Deus para a sua vida, ela está selando o seu próprio destino. Ela está selando um fechamento dos céus sobre a sua cabeça. Eu oro a Deus que não tenha ninguém aqui nessa noite que feche os céus sobre a sua cabeça, que não queira ouvir a voz de Deus, que não queira ouvir o aconselhamento de alguém que só quer ajudar, abençoar e resolver o problema. Eu tenho aconselhado os casais dessa igreja a não levarem questões conjugais para a família, para papai, para mamãe, para titio, para cunhada, para o cunhado, não resolve, vai criar um problema na família. Tem um problema, vem para o gabinete, porque os pastores são homens de Deus e são neutros. Não vão falar segundo o que um ou outro quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar ao coração do casal e aquilo que vai resolver. Agora, é muito duro quando você percebe que do outro lado tem alguém que não quer ouvir conselho nenhum, que endureceu o coração, quer fazer do seu jeito, fechou o céu sobre a sua cabeça e Deus não pode mais mover-se sobre a vida dessa pessoa. Eu quero nessa noite, ao terminarmos essa oração, esse culto, antes de orarmos pelos casais aniversariantes, abrir uma oportunidade aqui para quebrantamento, irmão. Sabe por que que eu estou fazendo isso? Porque esse ano é o ano do mover, mas antes do mover vem o remover. Deus precisa remover algumas coisas para ele poder mover dentro de você e através de você. E se você mantiver o teu coração duro, Deus não vai poder fazer. Depois você vai reclamar, Senhor, eu tenho orado, mas nada acontece. Consulta o teu coração, querido. Tem dissemeado muito e recolhido pouco, foi o que a Jeu disse ao povo de Israel. Por quê? Porque não tem quebrantamento, porque não deixa Deus agir, não deixa Deus operar. Eu queria que nessa noite cada casal que está aqui, indistintamente, se é cristão ou não, mas se você quer que esse ano seja um ano do mover de Deus no seu casamento e na sua família, que você clamasse a Deus para que Deus removesse todo impedimento que possa estar na tua vida. Nesse momento, o marido não vai orar para a esposa, não, Senhor, remove as pedras do coração da minha esposa, não, não, marido, vocês estão proibidos de fazer essa oração agora. Assim como as esposas também estão proibidas de dizer isso a respeito do seu marido. Cada um agora vai dizer, Senhor, remove a pedra que tem no meu coração, até aquelas que eu não percebo, até aquelas que eu acho que eu sou o certo da questão e às vezes posso não ser, posso estar errado. Então, Senhor, eu quero um ano do teu mover, mas eu te dou liberdade para remover o que precisa ser removido na minha vida. Eu queria que todos os casados, independente do cônjuge estar aqui ou não, que você se colocasse de pé agora, somente os casados, eu não gostaria que você se transformasse em uma estatística. Eu não gostaria que dentro, em breve, eu tivesse que chamar você no gabinete e você endurecesse o teu coração e dissesse, não quero mais o meu casamento. Aí você diz assim, não, bicho, mas isso nunca vai acontecer comigo. Pois é, aqueles casais que fizeram isso no ano de 2016, em 2015, talvez diriam a mesma coisa, isso nunca vai acontecer comigo. É só não vigiar, querido, é só endurecer o coração sem perceber. O Espírito de Deus não opera mais. E aí começam as brigas, começam os problemas dentro de casa sem solução, porque não tem solução. quando um ou dois endurecem o coração, fica sem solução. Que nessa noite Deus possa trabalhar no coração de cada marido aqui, de cada esposa, para dizer, Senhor, eu quero que esse ano seja o ano do teu mover, mas eu reconheço que antes do mover, eu preciso remover algumas pedras do meu coração. Há mulheres aqui, há esposas aqui feridas e não conseguem mais ser como antes. Assim como há maridos também que foram feridos e não conseguem, não estão conseguindo aquele primeiro amor do casamento. Estão com seus corações endurecidos, machucados, feridos por coisas que foram ditas ou feitas, isso tanto homens quanto mulheres. Curve a tua cabeça, Senhor nosso Deus, eu clamo a ti nessa noite, Pai, por um mover do teu Espírito na vida desses homens e dessas mulheres. Que ninguém aqui, ó Deus, coloque como saída para o seu casamento o divórcio. Que ninguém venha, ó Deus, a agir com dureza de coração como disse o Senhor Jesus, mas que cada um saiba possuir o seu coração quebrantado diante de ti. Eu oro, ó Deus, por homens que estão enfrentando dificuldades no seu casamento, porque o seu coração está endurecido. eu sei que tu és o Deus que amolece os corações. A tua palavra diz que tu tiras o coração de pedra e nos dá um coração novo. E isso não vale somente para aqueles que estão te conhecendo agora, mas é também uma promessa de renovação sobre aqueles que já têm uma aliança contigo. porque eu já vi, ó Deus, muitos cristãos endurecerem o seu coração depois de terem uma experiência marcante com o Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu oro a ti para que cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa que está aqui nessa noite tenha o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E se tiver, ó Deus, que perdoar, que perdoe. se tiver que reconhecer falhas, que o faça e peça perdão. Pai querido, eu oro, Pai, para que nós tenhamos um ano sem divórcios no nosso meio. Um ano, ó Deus, aonde tu vais mover no coração de cada homem, de cada mulher, onde o amor de Deus vai falar mais alto. Aonde a graça e a misericórdia de Deus vai falar mais alto. na vida de cada um desses casais. E eles vão conseguir assim abençoar os seus filhos. E passar também, ó Deus, esse mesmo modo de agir através do seu testemunho para a vida dos seus filhos, Pai. Para que amanhã eles possam dizer eu quero me casar. Eu acredito no casamento vitorioso porque eu vi isso e eu vejo isso na vida dos meus pais. Pai querido concede aos pais dar esse testemunho aos seus filhos. Concede aos casais mais idosos da nossa igreja a darem esse testemunho aos seus netos. Para que esta igreja, ó Deus, seja uma igreja abençoada na área de família. Seja uma igreja, ó Deus, onde os casais estão vencendo. Estão como aquele cavaleiro do cavalo branco que vem vencendo e para vencer. Assim seja, ó Deus, na vida de cada casal aqui. É o que eu oro a ti. Esse será o ano do mover de Deus na vida das nossas famílias. Milagres vão acontecer, bênçãos vão ser derramadas, curas vão acontecer, ó Deus, prodígios e maravilhas vão ser operados. e nós declaramos isso em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus está todo baseado na família. Quando você olha Deus dizendo Abraão, Abraão, olha eu quero abençoar todas as famílias da terra através da aliança que eu estou fazendo com você. Quando Deus disse isso para Abraão, ele estava falando de mim e de você, de cada um de nós. não se afaste do propósito de Deus, mesmo que você tenha que chorar, mesmo que você tenha que se auto negar, mesmo que você tenha que se quebrantar, mesmo que você tenha que se humilhar, mas humilha-te perante a potente mão do Senhor, até que no dia oportuno Deus te exalte. Você viram o que que o Hélio falou hoje aqui? Para a irmã Jussiara? Você viram? Ele disse que ela teve que aturar ele 20 anos, porque Hélio não nasceu crente, não é Hélio? Não nasceu. E ele reconhece que durante o período que ele não tinha Jesus no coração, ele aprontou. Ela podia ter simplesmente dito, olha, fui, não quero mais, não tenho que aturar isso, mas ela recebeu força de Deus para continuar. E para hoje poder desfrutar do momento que ela desfrutou aqui, teve 20 anos de luta, mas hoje ela tem um maridão que diz assim, minha filha, eu te valorizo pelo que você é e foi na minha vida, porque eu podia ter perdido meu casamento se dependesse só de mim, mas graças a Deus hoje os dois servem ao Senhor, uma coisa vale a pena, vale a pena as vezes sofrer, quando você faz isso por amor a Cristo e por amor a sua família, ao seu casamento, agora o pior é você chorar a amargura de alguém que tomou uma decisão errada e destruiu o seu próprio casamento, isso é complicado, eu tenho aconselhado alguns irmãos aqui que não tem mais volta, porque destruiu mesmo, acabou mesmo, e a oportunidade de restauração não existe mais, então querido, conserva aquilo que Deus tem te dado, conserva o teu casamento, conserva a tua família, é difícil, é difícil, eu fico pensando como é que seria o Hélio sem Deus, com esse vozeirão todo e sem Deus, transforma, mas olha queridos, Deus transforma, a força do testemunho, é o que a Bíblia diz aqui, mulheres, para que vocês ganhem o seu marido, sem palavra alguma, não precisa dizer nada, é só ouvir a voz de Deus, e fazer a vontade de Deus, porque o milagre vai acontecer, a bênção virá, Deus vai te honrar, e vai visitar os seus filhos e netos, com a bênção que Ele prometeu para você, em nome de Jesus.